Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento. Um momento, minha gente. Um momento. Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde morar. O povo sou eu, que tem que ser morto, Sr. Jerônimo! O extremismo é um vírus e nunca liga as flores, nunca liga o ar, nunca liga o sangue, nunca liga a água e a amarela. Em Eldorado, em Eldorado, não há homem, nem violência, nem gente de praia. Em Eldorado, em Eldorado, não há homem, nem gente de praia. Em Eldorado, em Eldorado, não há homem, nem gente de praia.